Se nós escolhemos viver para Deus, nós nos equivocamos, achamos que viveremos o mar de rosas. A palavra de Deus diz que no mundo teremos... Quanto é importante nós tomarmos uma decisão para que a nossa vida seja ricamente abençoada. E essa escolha tem que ser feita dia após dia. Amém, amado? Não é tomar apenas uma decisão e achar que essa decisão já está acabada, terminada. Não. A decisão que nós tomamos por Cristo, ela é decidida, ela é tomada dia após dia. Todas as nossas escolhas nos levam a um resultado, nos levam a uma consequência. Seja resultado bom ou seja resultado ruim. De acordo com a decisão que você tomar no dia a dia da sua vida, você terá consequência das suas escolhas. Isso é fato. Todos nós somos livres e temos o poder de escolhas. Quando nós escolhemos Cristo, quando nós escolhemos ser salvo pelo poder do nome de Jesus, quando nós escolhemos ter a marca do sangue do Senhor Jesus, quando nós escolhemos viver para Deus, nós nos equivocamos, achamos que viveremos o mar de rosa, querido. A palavra de Deus diz que no mundo teremos, João 16, 33, mas tende bom ânimo. Então, querido, quando nós escolhemos não ser mais filho da filha de faraó, reflexos, consequências virão sobre a nossa vida. Seremos maltratados, seremos perseguidos, seremos desprezados, seremos ultrajados. Eu creio que o Espírito Santo, assim como guiou Moisés, assim como guiou Elias, assim como guiou Davi, assim como guiou os profetas, assim como guiou o próprio Filho de Deus, levando ele até o deserto para ser tentado, eu creio que o Espírito Santo, se você era homem de Deus, se você era mulher de Deus, se você pratica a verdade, você vai estar se defendendo de tudo aquilo que está acontecendo nos dias atuais. Eu falo sobre pessoas que estão trocando o que é eterno pelo temporal, estão trazendo, querido, algo para dentro da igreja, daquilo que Deus não se agrada, estar se oferecendo de uma forma facilitada pela igreja aquilo que é temporal. Quando nós reconhecemos que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que Ele nos libertou do império das trevas, que nós somos libertos pelo poder da sua palavra, nós entendemos, querido, que nós precisamos viver aquilo que é eterno. Nós não podemos fazer, querido, uma miscelânea, né, em tentar contemporizar aquilo que é do mundo, que não faz fazer mal. Nós precisamos viver aquilo que é eterno, aquilo que, de fato, querido, vai nos levar para o céu. Precisamos, querido, ter o dom do discernimento, porque o dom do discernimento dado pelo Espírito Santo é que vai fazer com que você discerne aquilo que é certo e aquilo que é errado. E você, lendo a palavra de Deus, querido, através desse dom do discernimento, você vai discernir se é bom para você ou não, querido. Viver uma vida de facilidades. Você não pode negociar o que é inegociável. A palavra de Deus, a fé, a esperança, o amor e a vida eterna. Você não pode, querido, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma, negociar a palavra de Deus. De maneira nenhuma, negociar a sua fé. De maneira nenhuma, negociar a sua esperança que está em Cristo Jesus. De maneira nenhuma, negociar o amor. De maneira nenhuma, negociar a vida eterna que está prometida para aqueles que perseverarem até o fim. De maneira nenhuma, negociar a sua fé. Obrigado.